Bom dia, bom dia, bom dia, família Fogão de Quatro Horas, bom dia a todos. Hoje começando até um pouco mais tarde, né? Já são nove horas, nove e meia, desta manhã de terça-feira, dia sete. Antes de falar algumas notícias, algumas informações, quero agradecer e desejar boas-vindas a esses novos inscritos que escreveram ontem, né? E hoje, aqui no nosso canal, se sinta bem-vindo aqui no nosso canal. A nossa filosofia é qual é a quê? É deixar você bem informado, com notícias e informações. Tudo, tudo, tudo do nosso glorioso Botafogo. Tanto aqui no nosso canal, Fogão de Quatro Horas, como também lá no nosso portal de notícias, fogão24horas.com.br. Quero agradecer ontem à noite, fiz a live aqui, todos participaram, mais de 50 pessoas participando aqui da nossa live de ontem à noite. Grandes amigos nós estamos fazendo. Eu disse para você que nós vamos ter grandes novidades aqui no nosso canal, e nós vamos, a partir de agora, fazer essas lives, né? Com jogadores, com dirigentes, jogadores. Então, a gente pretende fazer daqui por diante, sempre, pelo menos uma vez na semana, alguma live, alguma entrevista, ou mesmo uma live com os outros canais do YouTube. Então, já nesse vídeo de hoje de manhã, nosso café com fogão de quatro horas, agradecer lá o Amanac, botafoguense, né? Agradecer muito lá o Thiago, também, do Opinião Botafoguense, da Pelota, como é que é o nome dele? É Paulo, né? Agradecer e muito também ele lá. E os outros parceiros, outros amigos, que nós aqui do canal, Fogão de Quatro Horas, estamos fazendo. Obrigado a todos vocês que ontem ficaram aqui na live. Nós falamos muita coisa, foram mais de duas horas de live, e é onde a gente ali falou algumas coisas. Bem, o que eu falei ontem, o que nós falamos ontem na live, sobre o Vitor Luiz, né? Que estava fechado, contratado. Não, está praticamente contratado. O que só está dependendo uma coisinha aqui, uma coisinha lá, é o seguinte. O Botafogo queria que o Palmeiras pagasse 50% do salário do Vitor Luiz, e o Botafogo com 50%, tá? Só que o Palmeiras não quis isso. O que me parece que o Botafogo realmente vai assumir tudo, e vai pagar todo o salário de Vitor Luiz. Para nós, é uma excelente contratação, tá? Vitor Luiz é um guerreiro, e além de tudo, ele sempre falava nesses dias aí, sempre falava que queria voltar, amo o Botafogo, amo as cores do Botafogo, amo o escuro do Botafogo, amo a torcida. Então, um jogador como esse, a gente quer o nosso time, quer o nosso Botafogo. Então, Vitor Luiz está chegando aí para suprir aquela nossa necessidade ali da lateral direita, que era, sempre foi, já tem um ou dois anos para cá, que a gente não acerta na lateral ali. Pelo menos na lateral direita a gente está quase garantido, só falta ali do outro lado da esquerda. Então, se sinta bem-vindo, Vitor Luiz, e que venha somar cada vez mais aqui conosco. Tudo bem. Então, uma belíssima contratação, valeu o esforço da diretoria do Botafogo, valeu o interesse do Vitor Luiz vir fechar com a gente, né? Isso é sensacional. Então, é isso, Vitor Luiz. O outro, é surpreendentemente, né? A gente estava falando em outros nomes, de repente surgiu esse ex-grêmio, também Kevin, né? Kevin, também é o outro que está chegando. Deixa eu pegar Kevin da lateral também. São dois laterais direitos que estão chegando. Provavelmente, hoje até coloquei de manhã cedo essa notícia, é sobre Fernando. Fernando está de saída do Botafogo, tá? Está sendo negociado para o time lá de fora. Então, Fernando, provavelmente ali, não sei se Barranegui também está saindo, tá? Varley, é Juan Renato, Alex Santana já foi. Não sei, porque a gente ali vai ficar na lateral direita com Marcinho, que até agora não decidiu ainda nada. Tem agora chegando Vitor Luiz, chegando Kevin, chegando agora, Fernando indo embora, e não sei como é que vai ficar a situação ali do Barranegui, ali na lateral. Então, é mais uma chegada desse jogador, esperando que dê tudo certo, esperando que a camisa, ele se sinta bem no nosso clube, nossa camisa, porque tem esse detalhe, vocês vão até concordar comigo. Tem jogador que é claro, craque, tem jogador que joga pra caramba, tem jogador que é sensacional, mas chega em um clube, não sei porque acontece, isso pode acontecer, você não se sentir bem, de repente o técnico, de repente o próprio técnico coloca em uma posição errada, de repente a torcida cai em cima do jogador, o jogador não consegue desenvolver, isso pode acontecer. Agora, tem momentos que quando o jogador sai de um time ruim pra caramba, tá muito mal lá, chega aqui e se torna sensacional. É isso que aconteceu com o nosso Gabriel, que era o zagueiro. Lá no Internacional, estava lá, as traças lá, que negócio todo, torcida caindo, chegou aqui e fez sensacional, com o Eric, né, que era do Palmeiras, rebentou a bola, a boca do balão aqui no Botafogo, foi embora pro Japão. Então, de repente, pode ser que Kevin se torne um grande jogador, é assim que a gente espera. Agora, essas contratações que estão chegando, nós, torcedores, nós temos que abraçar, todas eles, tá? Abraçar, dar o carinho, incentivar, é isso que a gente precisa daqui por diante. Se nosso objetivo é ganhar a Copa do Brasil, fazer uma boa, é, campeonato brasileiro, a gente tem que apoiar e torcer. Então, são essas contratações que estão chegando, Kevin e Vitor Luiz. Agora, sobre o Rafael Fox, 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 ele também é outro que tá praticamente fechado, tá tudo, só falta últimos detalhezinhos, provavelmente hoje nós vamos ter novidades sobre isso, tanto é que a esposa dele já tá até vendo casas aqui no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, recreio ali, uma casa, um apartamento, não sei, já tá até vendo e tem tudo pra realmente vir, é um zagueiro a pedido de Paulo Tuorio, um jogador forte, o Escrifão, tá entrando, e é o outro também que tava doido, mas doido pra vir também para o Botafogo. Tanto é que ele pediu a, como é que se diz, indicação ao Renan, que foi colher o nosso. Perguntando mais as informações do clube do Botafogo, tudo bem, então ele deu mais as informações, nossa, pra ele, então ele acabou aí sim, que sacramentou a decisão. então provavelmente entre hoje, amanhã, esses diazinhos aqui agora, já deve estar tudo certo para Rafael Fox, chegar também no Botafogo, mais três contratações chegando, e além dessas três, vai vir mais ainda, tá? aguentar aí torcedor, vai vir muito mais jogadores, porque a gente precisa. Zagueiro, tá chegando esse Rafael, né? Precisamos de mais um ali na zaga, tá chegando dois laterais ali, precisamos da esquerda, ali no meio de campo, quem sabe que não seja o Calau, né? não sei, no meio de campo a gente precisa, lá no ataque, mais alguém, então pra gente fechar o elenco, agora o Botafogo tem que contratar mais rápido possível, resolver essa situação, pra quê? Pra chegada desses jogadores, pra começar a fazer o treino, né? Porque o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil sobra agora pra agosto, então a gente tem aí 30 dias para treinar, graças a Deus a gente vai ter uma pé-temporada grande para treinar, para ganhar condição física, porque o Botafogo, de vez em quando, nos jogos do Botafogo, chega no segundo tempo e morre, né? Vira e mexe, acontece isso. Então a gente tem esse mês todo, esses dias todos, pra fazer uma senhora pré-temporada, condicionamento físico, tentar amarrar, agilizar essas contratações, pra chegar, pra já, já como é que se diz, já registrar todos eles, já colocar ato pro jogo, e tudo dirigir. Então, um cafezinho, olha, minha esposa acabou de deixar aqui, do meu lado, aqui, ó, cafezinho nosso, uma delícia, serviram o cafezinho? Quentinho, ó, aqui, ó, deixa eu tomar mais um, uma delícia. Então é isso aí, graças a Deus, as coisas estão clareando pro Botafogo, em todos os aspectos, contratação chegando, alguns jogadores vindo, infelizmente, Barley, estão se falando da saída de Barley, que não se deu bem no Botafogo, é isso que eu falei. Veio com um CQ, que era um jogador sensacional, aquele negócio, mas chegou no Botafogo, não rendeu, isso pode acontecer. Juan Renato, pode ser emprestado, o Alex Santana já foi, tá, já foi, já tanto é que o Botafogo, ontem já fez, já deu a entrada da rescisão de contrato de Alex Santana, e assim vai. Então vai vir grandes novidades do Botafogo, tá bom? Então é isso aí. Fazer um videozinho hoje um pouco mais curto, tá, mas eu peço a todos vocês, convido a todos, todos vocês, dá uma passadinha lá no nosso portal, tá, fogão24horas.com.br, além de lindo, além de maravilhoso, tá, assinando notícias, informações, dá no nosso glorioso Botafogo, desde de manhã cedo, abastecendo, colocando notícias, vou tarde na noite, colocando as notícias, as informações, lá no nosso portal, tá, agora, na palma da sua mão, pelo teu celular, você pode acompanhar as nossas notícias do nosso portal, você sabia? Pode, porque ele adapta a plataforma do celular, pelo tablet, caso você tenha, pelo tablet, pelo notebook, ou pelo computador, então, qualquer plataforma, o nosso portal adapta, então, você está sempre ligado, então, ali, você vai ler, vai acompanhar, vai ouvir, vai ler, porque tem algumas notícias que tem vídeos, né, então, você fica acompanhando, não esqueça, salve sempre o nosso portal, é, no seu navegador de internet, aí, do seu celular, do seu tablet, abre computador, vai ficar à vontade, fogão24horos.com.br, agora, caso vocês queiram compartilhar as nossas notícias, fique, mas fique à vontade, é isso que eu quero, compartilhar, divulgar para os quatro cantos desse Brasil, e do mundo todo aí, tá? Pode divulgar, nas suas redes sociais, no grupo do WhatsApp, no grupo do Facebook, no Instagram, no Twitter, aonde for, vocês podem compartilhar à vontade, as nossas notícias. Tem lá as tabelas, né, Campeonato Carioca acabou para a gente, mas, a tabela de Campeonato Carioca está lá, agora, do Brasileão, vai começar agora, e também, do Copa do Brasil, assim que tiver tudo certo, tudo ok, também já vai começar a funcionar no nosso portal, e as transmissões, ao vivo, né, pré-lance, lance ao vivo, em tempo real, também, no nosso portal de notícias. Por isso que eu falo, ele é assim, de informações, de notícias, tá? Não esqueça, fogal24hores.com.br Bem, eu quero agradecer a todos, pelos likes, pelos joinhas que vocês têm dado, os nossos vídeos, obrigado mesmo, de todo o meu coração, agradecer pelo carinho, pelo apreço, agradecer pelas mensagens, ontem da live, que foram realizadas, né, dando suas opiniões, sugestões, obrigado a todos vocês, tá bom? e quero desejar a todos um belo, uma bela terça-feira a todos, tá? Se Deus quiser, logo mais à noite, lá para seis, sete horas da noite, é com aquele programa nosso tradicional, que é o Giro das Notícias, do nosso fogão, tá? Logo mais à noite, tá bom? Saudações, alme-negras, fique com Deus.